Pegadinha, ai, dos couros! Aguinha, menino! Tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu! Mais uma pegadinha dos couros, o José Il vai pegar a Cida, uma manicure. E Cida... Não vou dizer que eu sou o delegado, tô recebendo uma denúncia. Alô? Alô, quem você tá falando é a dona Cida? Isso! A senhora é manicure, não é isso? Isso! Dona Cida, aqui na delegacia, eu sou o doutor Armando, eu sou o delegado. Eu tô recebendo aqui uma denúncia inusitada, é diferente. Inclusive o cidadão tá aqui. É que a senhora fez as unhas, faz as unhas da mulher dele, da esposa dele? De quem, meu Deus? É o seu Antuérpio. O seu Antuérpio, ele diz que é esposo de uma cliente sua. E essa cliente sua tá com problema de saúde, né? Com hepatite. Sim. E... Hepatite C, né? Sim. E o médico detectou que foi da manicure, foi do alicate, que não é estelializado. Tá doido, moço? É, aí eu tô com essa denúncia, e ele tá aqui inclusive, ele tá acusando a senhora, ele disse que a mulher dele não quer acusar a senhora, porque ela gosta muito da senhora. E quem é? Quem é esposo dele? É seu Antuérpio. Seu Antuérpio. Não, ele eu não conheço. Ele tá aqui em Santoérpio, é a dona Cida. Ô, Cida. Senhor. Eu sou esposo da Binha. Quem é Binha? Sua cliente. Agora que tá na delegacia, a senhora fala que não conhece minha mulher, né? E a mulher pode até morrer, porque a senhora não tem aceio com as coisas. Ô, doutora Armando, deixa eu falar com o senhor, esse senhor aí eu nem conheço ele, ele veio só uma vez comigo aqui no salão com a dona Binha. Realmente, o senhor não tinha falado o nome da pessoa, agora ele me falou. Certo. Entendeu? Sim. Eu esterilizo meu material, sim, entendeu? Eu gostaria de confirmar isso, a senhora esteriliza em quantos graus? É 270 graus. Mas eu acho que... O cedo da minha mulher tá podre. Eu... Eu acho... Espera aí, calma, calma. Não, calma. Por que o senhor tá passando, que eu tô passando? Santo Herbio, só um minutinho, que o senhor tenha calma, por favor. O dedo dela vai necrosar. Nunca caiu um dedo? Nunca caiu a unha? Nossa, amor. Nossa senhora, que isso? Eu vou levar a senhora direto pra vianda hoje, a senhora está presa. Viu? Ué, mas por qual motivo, doutora Armando? A senhora está presa no coração do José Il. Porque quem tá falando é o Tonho dos couro, assim, acabou de participar da pegadinha dos couro. O José Il e sua irmã mandaram a pegadinha aqui. Sua irmã não vale pra carinha nenhuma, viu? Ah, é? É. E ela tá onde? Tá aqui em Campo Grande. Vem cá. Vem cá falar com ela. Já estou indo aí. Vem cá falar com ela. Chega. Fala, José Il. Ô, meu querido, tudo bem? Nossa, José, você quer me matar com a fraga? Ô, vem matar dois aqui, eu e sua irmã. Eu tô indo ali. Querida, é pra dizer que você é uma manicure maravilhosa, profissional, todo mundo lhe adora. E você cuida bem das suas clientes, viu? Beijão. Nossa, espera aí, espera aí que eu tô chegando aí. Um beijo pra você, minha filha, e pra quem ele foda a família, viu? Alô, obrigada. Tchau, tchau.